Nesta segunda-feira, The Big Bang Theory voltou com a décima temporada, que provavelmente vai ser a última. Por isso, a lista desta semana é 10 nerdices que The Big Bang Theory ajudou a divulgar. A gente separou uma nerdice para cada temporada lançada da série, então sem mais enrolação, vamos lá! Número 10, Alfas. Quem nunca passou pela situação de ver a sua série favorita sendo cancelada? Então, todos nós já sofremos com isso. E não seria diferente com o Sheldon. Depois de duas temporadas da série Alfas, que realmente passava no canal Sci-Fi, ela foi cancelada, deixando o físico doido para saber o final da história. O seriado falava de um grupo de super-humanos que investigavam crimes de outros caras da mesma espécie. Só que sobre o olhar do governo americano. Número 9, Summer Glau. The Big Bang Theory já teve muitas aparições de grandes nomes no mundo nerd barra geek. Uma delas foi a atriz Summer Glau, que já fez vários papéis em ficções científicas e séries geeks, como Firefly e mais recentemente Arrow. Em The Big Bang Theory, a Summer se encontra com os quatro em um trem, e o Raj e o Howard decidem cantar a moça, por motivos de eles são o Raj e o Howard, e é isso que eles fazem da vida. Ou pelo menos que eles tentam, né? Número 8, Warm Kitty. Talvez para os próprios americanos ela não seja uma novidade, mas a música Soft Kitty é, na verdade, uma versão da canção inglesa Warm Kitty, de uma cantora chamada Edith Newlin. A música é cantada na série nos momentos que o Sheldon e alguns outros personagens estão doentes. Uma das melhores cenas é quando a Penny pede para o Sheldon cantar a canção de Nina e os dois acabam fazendo um dueto. Número 7, MMOs. Esse tipo de jogo já existe há décadas, então se você já é um gamer, provavelmente já sabe da existência deles. No entanto, os MMOs estão presentes em vários episódios da série. O gênero permite que você crie o seu personagem com vários jogadores online ao redor do mundo. Cada um deles tem a sua jogabilidade, sua mitologia e objetivos diferentes, mas essencialmente eles são as mesmas coisas em temáticas diferentes. Número 6, Firefly. O seriado Firefly foi exibido pela primeira vez em 2002 e para a tristeza de muita gente não chegou nem até o final da primeira temporada. Mas por conta do tamanho da revolta e da curiosidade dos fãs, sério, teve até a baixa assinada. Em 2005, fizeram o filme Serenity, que é para acalmar o nervo do pessoal e para finalmente contar o final da trama. Número 5, O Gato de Schrödinger. O Sheldon usa a teoria do gato do Schrödinger lá no começo do seriado, quando a Penny está na dúvida se sai ou não com o Leonard. O que ele tenta explicar, bem do jeito do Sheldon, é basicamente, você só vai saber se vai ser ruim se tentar. A teoria explica que um gato colocado em uma caixa com um dispositivo que tem 50% de chance de matar um animal, até que se abra a caixa, o gato pode estar morto ou vivo ao mesmo tempo. Número 4, Sindarin. Todo mundo já conhece a saga do Senhor dos Anéis e de como ela é incrível. O Tolkien, o criador da história, desenvolveu o idioma chamado Sindarin, que infelizmente não foi parar na trilogia dos filmes. No entanto, o nosso amigo Howard, por ser meio que especialista em línguas, pode botar aquele emoji de carinha safada aqui, já mencionou o idioma na série algumas vezes. Número 3, Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto e Spock. Se você achou que foi o Sheldon que inventou essa versão do jogo, você tá bem enganado. Na verdade, foi o Sam Cassie, um desenvolvedor de software, e a sua amiga Karen. As regras são, Tesoura corta papel, Papel cobre pedra, Pedra esmaga lagarto, Lagarto engrede na Spock. E é melhor deixar essa por aí, porque só o Sheldon mesmo vai falar isso rápido. Número 2, Will Wheaton. O ator que experimentou o esquecimento depois do seu papel em Star Trek The Next Generation, coisa que acontece com muitos atores mirins, aliás, não deixem isso acontecer com as crianças de Stranger Things. Enfim, o seu papel em quase toda a série foi ser o rival do Sheldon. Mas no final, os dois se tornam amigos. Ah, mas sei lá, vai dar uma saudadezinha da competição dos meus. Número 1, o efeito Doppler. Um dos episódios mais inesquecíveis da série foi o da festa à fantasia do aniversário da Penny. O ponto alto da festa foi a fantasia do Sheldon que ninguém entendia, já que era o efeito Doppler. Um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento em relação ao seu observador. Essa foi uma das muitas lições de física, pra você que faltou as aulas aí, que aprendemos assistindo as séries. Mas conta aí pra gente, o que você passou a conhecer depois que assistiu The Big Bang Theory? O que você passou a conhecer?